Cada dia mais empolgado com esse upgrade aí do turismo da nossa região. Então estamos desenvolvendo turismo local, comercial também, para os clientes que vêm da capital visitar e de outros estados. Para que a gente conheça o trabalho também da produção da cidade. E a cidade não tem só o turismo ecológico, tem outros serviços a oferecer. As cidades do interior do Rio Grande do Norte, mais precisamente aqui no Ceridó, vem encontrando formas de aquecer a economia através do turismo. Aqui em Serro Corá, na Serra de Santana, município que é destaque no turismo, por ser destino de muitos turistas que buscam o interior. Foi criado um roteiro onde vem beneficiando diversas áreas da economia local. O Centro de Artesanato Serrano já começa a ver resultados, como destaca a artesã Edilma. A economia de Serro Corá estava muito parada e agora com os turistas voltando novamente, isso aqui nos vai... a gente só tem a agradecer a presença de vocês e pedir que vocês voltem sempre. Somos 68 artesãs que botam mercadorias aqui dentro. O condutor turístico, Genilson, que esteve acompanhando a equipe, fala que além da cidade, no roteiro, tem os geossítios e paisagens. Então estamos desenvolvendo tanto a base do município interior da cidade, como o centro também desenvolvendo turismo local e numa questão comercial também para os clientes que vêm da capital visitar e de outros estados. Essa rota que a gente fez na parte da manhã foi o... a gente começou para o Serra Verde, os geossítios, as geoformas. E agora a gente está visitando aqui o artesanato Serrano, aqui no centro da cidade, né? Após aqui a gente está indo fazer a Zaja Confecções. A Zaja Confecções, que tem uma marca própria, a Zee Collection, também está nesse roteiro, onde turistas conhecem a marca e têm acesso a produtos de qualidade com preço de fábrica. O empresário Zé Caraújo vê com orgulho esse crescimento. Eu acho espetacular essa rota agora do turista valorizando a indústria do Serro Corá, valorizando o mercado serro-coraense. E a gente está bem feliz, porque além de nós mostrarmos o nosso trabalho, o que a indústria texto, o que a indústria texto representa ao desenvolvimento de um município, a gente também mostra que as cidades do interior são capazes de fazer moda para o Brasil todo. Que é o caso da Zee Collection, aqui genuinamente serro-coraense, que vai do sertão para o mundo. Então, isso para nós tem sido um motivo de orgulho, de alegria, e que está nos deixando cada dia mais empolgados com esse upgrade do turismo da nossa região. O grupo que estive acompanhando é de Natal. Esteve hospedado na pousada Colina dos Flamboyans. A Vitória, que organiza essas viagens, falou da escolha por Serro Corá. A escolha da pousada foi pela localização, nessa área verde, essa área mais distante do centro, já que a gente vive o dia a dia em área urbana, então a gente quer mais esse contato com a natureza. E também o que agora está sendo uma ascensão para a cidade, que é o Geoparque Seridó. Serro Corá está fazendo parte, só veio mais enriquecer esse meu projeto de conhecer a Serra de URN. Serro Corá está sempre no roteiro dos turistas, que vêm de várias partes do Brasil. Me chama de um roteiro, saiba que eu sou teu amigo.